São exatamente 6 horas da manhã e eu tenho um compromisso E o que que eu faço? Eu pego o botão soneca e puxo ele para cima sem nenhuma dificuldade Não satisfeito com as meia hora de sono adicionais que eu ganhei Eu pego o botão soneca e puxo de novo para cima Fazendo com que eu me atrase Agora já são 7 horas e eu preciso sair de casa correndo Para não chegar atrasado no meu compromisso Nesse aplicativo chamado Alarm ficou muito mais fácil eu sair da cama Pois para eu desligar ele somente com uma tarefa altamente intuitiva E que exige um pouco de concentração e esforço faz ele desligar Como fazer contas matemáticas e diversas outras funções que tem nele Bom galera, agora já está bem exemplificado por que você deve usar o aplicativo chamado Alarm Que o aplicativo que eu vim recomendar nesse vídeo Vocês viram que para você desativar ele você tem que fazer alguns exercícios Eu vou falar quais que tem para você fazer aqui Só deixa eu abrir aqui Então tem várias formas de você desligar A primeira é com o padrão, aquele que nem do soneca Mas às vezes eu não recomendo porque fica que nem o alarme normal Que é aquele que eu só puxava e já desligava O segundo é tirar uma foto, pode ser de qualquer coisa O próximo é agitar o celular, tipo ficar fazendo assim Ele daí é bom, mas eu não gosto muito porque você vai fazendo automático Então você não acorda Aí tem problemas matemáticos, que é o que eu gosto de fazer Porque depois que você faz algumas contas Tipo, lá no vídeo eu faço só 10 contas Mas no de manhã mesmo que eu uso para acordar Eu faço umas 50, 60 contas Aí fica a função, né? Você tem que pensar, raciocinar para poder desbloquear O próximo é um código de barras E esse daqui eu acho bem bacana Que assim, tem como você pegar um livro específico Ou algum produto específico Aí você bipa ele e coloca em cima do guarda-roupa Algum lugar assim, um lugar que é difícil de você pegar E você tem que escanear Aí daí no próximo é o tipping Que é você ficar digitando alguma coisa Escrever o número limitado de palavras E o outro é caminhar Mas isso daqui é para o pago, tá ligado? Tipo, só para esses dois aqui de baixo é para o pago E realmente esse aplicativo é muito bom Se você usar ele com maestria Porque diferente do despertador normal Que você só usa e pronto Ele tipo, só desativa assim Esse daqui ele é diferente Ele faz você fazer alguma coisa para você despertar o seu corpo Então esse é o aplicativo que eu estou passando de hack para você Se você gostou, dá um like nos vídeos E comenta lá embaixo o que você achou Tamo junto, é só o começo Tchau 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 Tchau